O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Só posserei, não associar o papo sério e o aneiro E o Senhor da R.I.P. é portão Preparer o conférito não foi alisar E o Senhor da R.I.P. é portão Preparer o conférito não foi alisar Jesus a finir, Jesus a finir Jesus a finir, então que passagem não é preparer Jesus a finir, Jesus a finir Jesus a finir, então que passagem não é preparer E o Senhor da R.I.P. é portão Preparer o conférito não foi alisar E o Senhor da R.I.P. é portão Preparer o conférito não foi alisar E o Senhor da R.I.P. é portão Preparer o conférito não foi alisar E o Senhor da R.I.P. é portão Preparer o conférito não foi alisar O temer do privou pra ser Preparer o conférito não foi alisar Precisa um milhão de amarelo Se o papo é parer, o papo cabalê Acontece o salpo serê Não associar o papo sério e o aneiro E o Senhor da R.I.P. é portão Preparer o conférito não foi alisar E o Céu da Garipinha é botão, ele valeu com o Ferdão pra essa. Obrigada.